Como trocar a sua agulha e a sua biqueira durante o procedimento da tatu? Você que está iniciando na tatuagem e às vezes não tem condição para ter mais de um equipamento, por exemplo, trabalha com máquina de bobina, rotativa, transversal, que você precisa de haste e biqueira para poder executar o trabalho, como que você faz para trocar durante o procedimento sem ter contaminação? De uma maneira fácil, eficaz, para você conseguir fazer o seu trabalho muito mais rápido. Então se você tem esse tipo de dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar sugestões, dicas e como que você faz para trocar a sua biqueira e sua agulha de uma maneira bem mais simples e mais rápida durante o procedimento. Fechou? Mas antes, roda a vinheta bolado. Vamos para o vídeo. Então vamos lá galera, como que eu faço para mudar a agulha caso eu tenha apenas um equipamento? Então para você que trabalha com uma única máquina, ainda está iniciando na tatuagem, não tem condição de ter várias máquinas, no caso aqui que usa haste, tá? Não seria de cartucho, porque cartucho é prática e fácil. No caso da haste, você que tem, por exemplo, uma pop ou outra máquina rotativa ou uma máquina de bobina, tem uma única máquina, como que faz para você trocar a agulha no meio da tatuagem? A maneira mais rápida e mais prática de fazer isso sem ter contaminação cruzada, certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui para você na prática. Antes, é bom frisar que para você fazer uma tatuagem mais objetiva, sem ficar trocando toda hora o equipamento, trocando ali de agulha, que isso é ruim, incomoda, caso você tenha uma única máquina, eu aconselho você primeiro fazer o fine line, depois o bold line, depois a aplicação do sólido e sombra, e depois, se houver uma cor, fazer a cor. Então você seguir esses passos, vai fazer você mudar o equipamento a menos vezes durante o decorrer da tatuagem, tá? Então o que você vai precisar aqui para fazer a embalagem, por exemplo, dessa máquina, e para fazer a troca também do equipamento? Esses itens aqui, ó, eu vou mostrar para você através de uma pop, né, como que faz para fazer a mudança desse agrupamento de agulha. Vou fazer também com uma bateria, que seria aqui no caso a Power One, que vai conectada nela, e também vou te mostrar no clip cord. O único protetor que a gente vai usar é essa embalagem aqui, ó. Tá? É uma embalagem que você provavelmente vai encontrar em qualquer loja que vende embalagem na sua cidade. Ela tem a dimensão de 20 centímetros, vou deixar aqui, ó, de 20 centímetros de altura por 12 de largura, certo? Então, essa única embalagem você consegue fazer tudo, vou te mostrar aqui na prática, beleza? Então vamos lá, ó, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Tenho que montar equipamento, certo? Então eu vou montar aqui, ó, pequenininha descartável e uma agulhinha de traço, beleza? Vou montar o equipamento aqui primeiro. Beleza, vou ver a exposição da agulha, opa, vou chegar um pouquinho mais pra cá. Ver a exposição da agulha, mais ou menos aqui. Um pouquinho mais pra fora, aí. Beleza, aqui já tá legal. Vou pôr o elastiquinho, certo? Gosto de trabalhar com uma única volta, tem gente que estrangula a parada e não precisa. Se tiver vibrando muito ou estambando dentro da biqueira, aí você pode dar mais de uma falta. Não é esse caso aqui, certo? Antes que vocês perguntem, o número do elástico é o número 8, belezinha? E vou colocar, por exemplo, a bateria aqui, ó. A Power One. Vou ligar aqui. Ligou, certo? E vou pôr a máquina pra bater. Batendo lisinha, somzinho aí, ó. Normal, de uma pop, certo? Coloquei próximo do microfone pra vocês ouvirem. E aí, ó, funcionando normal, lisinha, tudo certinho. Beleza? Até aqui tudo bem. Como que eu embalo? Só com esse plástico aqui, ó. Não preciso mais de nada. Eu faço um cortezinho leve nele aqui, ó. Com uma tesoura. Aqui, ó. Na ponta. E... Encaixo... A máquina, no caso, né? Aqui dentro. Então, como que eu vou fazer, ó. Vou encaixar aqui. Cuidado com a ponta da agulha, tá? Pra você não danificar o equipamento. Aqui o equipamento, no caso, tá limpinho, né? A gente não utilizou pra tatuar ainda. E, ó. Encaixa perfeitamente, ó. Beleza, ó. Fica bem cômodo, bem encaixadinho. Se você quiser prender aqui pra ter mais... Mais firmeza ainda, pode prender. Mas não tem a necessidade, caso você não queira. Ó. Tá perfeito, ó. Vou ligar a máquina pra vocês verem, ó. Não atrapalha em nada o funcionamento da máquina. Não encosta. Não bate em nada, ó. Já dá pra tatuar tranquilamente aqui. Certo? Ah, Eric, mas... E agora? Como que você faz pra trocar a agulha? Como que eu faço pra trocar a agulha aqui? Então, vamos lá, ó. Primeiro passo. Eu venho aqui, ó. Vamos supor que a minha mão esteja suja de tinte e sangue. Já fiz a tatu. O certo seria você trocar a luva, tá? Esse é o correto. É mais assertivo pra você ter uma boa troca aqui sem contaminação. Mas vamos supor que esteja suja a minha mão. Eu vou vir aqui, ó. Abrir essa parte que tá embalada. Que é a parte onde segura ali a biqueira. Certo? Ó. Venho e abri. Beleza? Eu venho aqui no elástico, ó. Se fosse de uma máquina de bobina, por exemplo, seria a mesma coisa. Não tem diferença. Ó. Puxei o elástico pra dentro ali da máquina. Certo? Vem aqui na agulha, ó. Não tô encostando no equipamento. Só no plástico. Beleza? E puxo, ó. Puxo a agulha com a biqueira, ó. Não encostei no equipamento. Aqui, ó. O equipamento tá totalmente embalado, sem contaminação. Certo? Ah, Eric. Vou pôr uma agulha de pintura. Vamos supor que essa aqui, por exemplo, seja de pintura. Então, eu vou vir aqui, ó, com cuidado. Segurar o equipamento na embalagem. Se você preferir que eu acho mais certo, mais correto e mais confiável, assim, pra você não errar, troca a luva. Ó, equipamento já tá colocado. Eu venho aqui. Dou uma prendidinha só pra segurar. Venho aqui com a agulha, ó. É paciência, galera. Se você quer fazer o bagulho sem contaminar, tem que ter paciência. Se você ainda tem só um equipamento, é isso que tem no momento. Não tem muito pra onde fugir. Então, eu venho aqui e aperto de novo, ó. Tá vendo? Não releie na máquina, ó. É o saquinho que tá fazendo essa função. E venho agora, puxa o elástico novamente pro local correto. Beleza? Puxei o elástico. Certo? Liguei o equipamento. A máquina tá fazendo barulho. Venho aqui e dou uma ajustada no elástico. Prontinho. Certo? Sem erro, sem dificuldade nenhuma até então. Beleza? Ah, Eric, mas eu não tenho esse plástico. Cara, aí você tem que se virar nos 30. Você tem que achar um jeito de você fazer aí que você não pegue na máquina e não contamine ela. Se você tem só um equipamento, você tem que descobrir um jeito. Ah, Eric, eu uso o plástico filme. Então, cara, toda vez que você usar o plástico, na hora que você for trocar, você vai ter que tirar a primeira biqueira, tirar a agulha. Depois você vai tirar o plástico, trocar a luva e fazer todo o procedimento de novo. Beleza? Com esse plástico aqui fica mais fácil isso. Você só vai trocar a luva. Caso você queira. Nem precisa, no caso, tá? Porque você não vai contaminar. Porém, se tiver suja a luva, cara, vai ficar tudo melecado aqui o plástico. Então, acho ideal trocar. Belezinha? O que mais? Ah, Eric, mas eu uso com o clip cord. Beleza. Você pode envolver o clip cord aqui no plástico. Por exemplo, tem um plastiquinho aqui, ó. Não, plastiquinho aqui, certo? Vou colocar o clip cord aqui no plástico. Gente, aqui eu tô dando um exemplo, tá? Minha mão não tá suja, não tô tatuando, nem nada do tipo. Então, vamos lá. Fiz um rasguinho aqui, pronto. Prendi o clip cord. Eu posso prender com outro elástico aqui pra ter mais segurança. Ou até mesmo uma fita crepe. Ó. Prendi aqui. Certo? Tá preso. Beleza? Presinho. Vem aqui, né, no caso. Tira a bateria. Vou desligar ela aqui. Tira a bateria. Beleza. Ó. Flip cord aqui. É isso, ó. Olha que bonitinho que fica, ó. Muito bem embalado. Tá vendo, ó. Tudo certinho. Beleza? Sem novidade. Eu, o que que eu prefiro? Eu tenho um outro plástico aqui no estúdio, ó. Que ele também é 12, né, de comprimento. Agora, de altura, eu não sei falar. Deve ser, sei lá, uns 50, mais ou menos, de altura. Então, ele já faz o papel inteiro do clip cord também. Ou seja, ó. Vou colocar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vou tirar esse. Tirar esse plastiquinho aqui. Jogar ele fora. Isso, galera, não é um plástico próprio de tatuagem, tá? É um plástico que você encontra em casa de embalagem. Você pode achar também um plástico próprio de tatu. Não tem problema nenhum, tá? Ó. Então, esse plastiquinho aqui, ó. Eu já vou conseguir fazer tudo com ele, ó. Quer ver, ó. Vou fazer um rasguinho aqui com a própria tesoura. Eu gosto de fazer o rasguinho bem fininho. Porque ele vai se moldar a biqueira. Então, eu venho aqui, ó. Ó. Abro como se fosse uma meia aí, né? Como se fosse uma meia, ó. Vem aqui com a máquina. Ó. Devagar pra não entortar a ponta da agulha. Ó. Vem aqui e coloco. Ó. A própria biqueira, ó. Já vai moldar certinho. Pra ele ficar preso ali, ó. Tá vendo, ó. Aí eu venho e puxo o plástico. Beleza? Aí, ó. Só pôr o clip cord aqui. Ó. Depois o clip cord. Lá, ó. Já era, ó. Já ocupa o espaço do clip cord e também da máquina, ó. Num único plastiquinho, ó. Tá vendo? Que dá pra ver melhor nessa câmera aqui, né? Aqui. Beleza, ó. Já ocupa um único espaço. Ah, Eric, eu quero trocar a biqueira. Vamos lá, ó. Você vai trocar a biqueira. Você vai desparafusar aqui. Certo? Vai puxar novamente o elástico pra cá. Puxou o elástico. Tirou a agulha. Tirou a biqueira. Sem contato nenhum com a máquina. Ó. Tirou a biqueira. Certo? Ah, Eric, eu quero colocar uma magna. Vamos lá. Vamos supor que isso seja uma magna. Eu sei que não é, tá, galera? Só tô tentando instruir vocês aqui como é que faz sem ter a contaminação. O ideal aqui, no caso, seria o quê? Tira a luva. Põe uma luva limpa pra você fazer isso aqui agora. Ou até na hora de tirar. Pra não sujar, é bom você fazer com a luva totalmente limpa. Entrou. Sem relar na máquina, tá, galera? Só o plastiquinho aqui que tá fazendo essa função. Vou puxar novamente aqui a... O elástico. Ah, Eric, mas dá muito trabalho. Lógico que dá. Por isso que tem pessoas que tem uma máquina que faz tudo. Como uma tem, por exemplo. E tem pessoas que trabalham com várias máquinas. Como eu que trabalho com máquina de bobina. Por isso que tem. Né, ó. Aí, ó. Tá pronto. Belezinha? Então é dessa forma que eu faço. Pra trocar, que eu fazia, né? Quando eu tinha apenas uma máquina. Pra trocar o equipamento sem contaminar nada. Beleza? Ah, Eric, mas eu não encontro esse plástico em lugar nenhum. Cara, use a criatividade. De um jeito que você não vai contaminar o seu equipamento. E se você quiser comprar qualquer produto de tatu, ó. Tá vendo o meu cupom de desconto aqui? É o meu cupom de desconto no site oficial da Electric Inc. Eric Pro 3. Você ganha um mega desconto lá usando esse cupom de desconto. Fechou, galera? Espero ter ajudado você. Tamo junto. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. É nóis. Abraço. Fui. Fui.